Pare de ter medo de tudo e de todos, aprenda a se defender dos perigos mais comuns do seu dia a dia, a solução está a um clique de você, basta acessar o link na descrição. Declaração de Poatan que deixou o John Jones orgulhoso. Se você curte conteúdo como esse, já se inscreve pra não ficar de fora de nenhuma notícia do mundo da luta, já deixa um like pra fortalecer e vamos à notícia. Um dos maiores nomes da história do MMA, John Jones está acostumado a ser elogiado e ter lutadores pedindo pra treinar com ele. O brasileiro Alex Poatan, porém, parece ter mexido com o Bonnie Jones. Em entrevista ao Block Asset, Poatan falou sobre o campeão dos pesados do UFC e não poupou elogios. Abre aspas. Um lutador espetacular, um dos melhores de todos os tempos na minha opinião e nunca tive a oportunidade de falar com ele, mas ele parece ser muito humilde. Gostaria de treinar com ele e conhecê-lo um dia, comentou Poatan. Em um post de Instagram com a frase de Alex, John Jones respondeu. Seria uma honra, disse o americano, acompanhando de um emoji rezando. Poatan fez sua estreia no meio pesado no último dia 29 de julho, ao bater Ian Blachovics na decisão. John Jones irá defender o cinturão dos pesados contra Steve Mjotit no dia 11 de novembro, em Nova York. O que você achou dessa troca de elogios entre os lutadores? Deixe sua opinião nos comentários, até breve com mais notícias do mundo da luta.